A Regional 4 centraliza os principais pontos de atenção da Secretaria de Saúde nos primeiros quatro meses 2023, o barbeiro. Transmissor da doença de Chagas, foi encontrado em dois pontos Fortaleza. Agentes de fiscalização visitam locais em toda a capital para combater a proliferação do inseto. Dois insetos da espécie foram encontrados até o mês respectivo na capital. Além disso, os laudos foram negativos para a presença do tripanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Arboviroses a prevenção deve continuar no período pós-chuva, entender segundo a auxiliar do Laboratório de Vetores, Reservatórios e Animais Pessonhentos, Elaine Andrade. Atualmente a Regional 4 é onde o animal está mais presente. Quase duas mil residências foram visitadas até abril deste ano, mas nenhuma com resultados positivos. Todos os triatomínios que chegaram ao nosso laboratório não deram positivo para o parasita, observa. Em 2022, Prefeitura informou que realizou 8.435 atendimentos de combate a endemias e apenas 13 domicílios registraram presença do triatoma rubrofaciata. Francisco Deusimar, Supervisor-Geral Endemias de Fortaleza, revela que esse vetor tem preferência pelo sangue roedores. Começamos a luta em 2004. Barber baga as inspeções são feitas todos os anos segundo Francisco. A comunidade Garibaldi, localizada no coração do bairro da Serrinha, foi onde o inseto mais se adaptou. Após a aplicação do inseticida pelos agentes, os trabalhadores do local disseram que nunca mais viram. A visita costuma ser anual, mas pode ser ampliada para a cada seis meses ou até a cada três meses, dependendo do momento da ocorrência. O período de espera entre o contato e a visita costuma ser de 72 horas. Segundo a Prefeitura, o alto número de agentes ambientais diante do baixo número de ligações permite que todas as pessoas sejam atendidas. O gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos, atual Passoares, explica que o trabalho dos vigilantes é principalmente preventivo. A forma de controlar a doença é evitar que o barbeiro forme colônias, ou seja, quando um grupo da mesma espécie começa a se adaptar e se reproduzir no ambiente dentro ou próximo às residências, diz o gerente. Podemos ter vários casos, mas nem sempre estão ligados à Fortaleza. A pessoa pode ir para a zona norte se infectado, pode ir para o interior se infectado, ele é de Fortaleza e acaba fazendo o tratamento aqui, completa. Esse monitoramento é o que faz a pessoa entrar no sistema. Se pegou aqui é outra coisa, não temos relato de casos de pessoas que adquiriram aqui. Isso é reforçado pelo número de barbeiros encontrados nos últimos anos em Fortaleza finaliza Atualpa. Doença de Chagas Sintomas e Transmissão O primeiro sinal quando uma pessoa tem doença de Chagas é o sinal de Romana, quando o pálpebra é abaixada e a pessoa começa a sentir sintomas febris. Pode atacar a parte do esôfago, o intestino, ter o coração dilatado, como é comumente chamado de coração de boi, existe em pessoa.